No dia 1º de janeiro de 2020, o cacique Marcos Chucuru, prefeito eleito da cidade de Pesquira, Pernambuco, chegou às 17h na prefeitura da cidade, acompanhado dos índios da tribo Chucuru e da sua mãe, dona Zenilda. Na chegada, foi proclamado, diga ao povo que avance. Logo em seguida, o cacique Marcos foi recebido por Bom de Mimoso, prefeito eleito da cidade de Pesquira. Em seguida, aconteceu a solenidade de posse com a presença do cacique Marcos, prefeito Bom de Mimoso, presidente da Câmara de Vereadores Pastinha Chucuru e do ex-vereador Paulo Campos, eleito vice-prefeito da cidade de Pesquira. Na sequência, foi assinado o termo de posse do prefeito Sebastião Leite Neto da Silva, conhecido por Bom de Mimoso, e a nomeação dos secretários. Representando todos os secretários, o doutor Ribamar discursou para todos. Secretários que hoje tomaram posse. O prefeito interino Sebastião Leite Neto falou do desafio de estar no cargo. Quero agradecer a presença de todos, dizer aos nossos secretários que não teremos vida fácil. O cacique Marcos, eleito prefeito da cidade de Pesquira, falou da importância do guerreiro no seu pai, Francisco de Assis Araújo, conhecido como cacique Chicão, e da importância da trajetória das eleições 2020. Eu queria agradecer a Deus por esse momento, agradecer a força encantada dos nossos ancestrais, e saudar aqui o grande guerreiro Chicão Chucuru. No final, o cantor e compositor Sérgio Amaral cantou Ouro Urubá. Urubá se traduz como Casa da Serra, do povo Chucuru e dos Paratióis Urubá. Urubá, Urubá. Já por volta das 19 horas, o cacique Marcos vai até a frente da prefeitura e participa da dança do Toré com a tribo Chucuru. Música Música